E aí mano, finalmente lançou o Lies of P, que é um jogo que, velho, eu vou ser bem sincero, eu não dava nada, pensava que ia ser só mais um Souls-like, tá ligado, mais uma cópia de Dark Souls das milhões que tem por aí, que é chato pra cacete, mas eles liberaram a demo uns tempos atrás, né, demo barra beta, e eu joguei, mano, assim que eu entrei eu já vi que não ia ser o caso dele, tá ligado, eu curti muito, fechei a demo sete vezes, sete vezes, pena que não dá pra ver o tempo que eu tenho aqui, porque tiraram a demo do ar já, mas eu acho que eu tinha ficado com umas 30 horas por aí de demo, velho, eu testei tudo que deu, e pelo visto o jogo vai começar bem do comecinho aqui mesmo, tipo, comecinho da... caraca, beleza, caraca, vai começar do comecinho demais, ele vai começar aqui do mesmo jeito que a demo começou, né, então eu acho que já não vai ter nem spoiler no vídeo, provavelmente, pelo menos aqui nesse começo, né, porque ele é bem grandinho, e olha como eu sou gostoso, mano. Se o jogo continuar tão bom quanto foi a demo dele, provavelmente eu volto a fazer vídeo no meu canal secundário já, faz mó tempo que eu não faço vídeo lá também, mas o primeiro vai ser aqui no principal, eu não sei, ou talvez eu traga tudo no meu principal mesmo. Eu peguei ele na pré-venda, coisa que eu não recomendo você fazer com jogo nenhum, a não ser que você tenha certeza que vai ser um jogo muito bom, como é o caso desse daqui, tá ligado, mas não recomendo ninguém fazer pré-venda, não é uma coisa que vale a pena, aí ganhei essas roupinhas aqui. Eu joguei bastante com a build de força na demo dele, só que eu também testei todas as outras, mas dessa vez eu vou começar com a de destreza, só que isso não influencia tantas coisas assim, tá ligado, dá pra pegar todas as outras armas depois, mais pra frente, e também as mecânicas do jogo, elas vão mudando bastante depois desse comecinho, então... Mano, é bom que pra quem jogou a demo não vai ter muito spoiler, tá ligado, então... É, realmente, a gente tá no mesmo lugar que era a demo, pra quem tem dúvida de como que é, você pode carregar duas armas, tem esse menuzinho aqui, que vai ter outras armas, etc, amuleto... É, realmente, se isso daqui fosse guia a linha da demo, não vai ter spoiler no vídeo, pra quem já jogou a demo, né, é bem grande esse começo. Uma das paradas que eu tava tentando testar mais na demo, só que era bem limitado lá, cada arma tem a parte da lâmina e a parte da guarda, isso daqui influencia na escala da arma, tipo, escala com força, destreza, etc, moveset, né, então... Dá pra você pegar uma arma, tipo, por exemplo, aqui ó, só tem uma aqui, né, e não dá pra mostrar muito bem, mais pra frente do vídeo eu mostro. Ó, essa daqui é a espada da build de força, daorinha, é estilosão o jeito que ele usa, ele segura ela com a mão só, só que quando você ataca ele junta as duas mãos. Tem uns detalhezinhos, né, do barulho das engrenagens, mas por exemplo, daria pra pegar essa empunhadura aqui e colocar naquela arma de força, e isso viraria outra espada, tá ligado, tipo, ia ficar com moveset dessa daqui, só que com a espada pesada, então daria pra pegar uma arma pesada e ficar com esses moveset aqui de furada, assim, consecutivo, etc, inclusive esse que dá três, assim, dá pra colocar isso na de força, e é muito da hora, tá ligado, é um sistema bem diferente, na real, aí dá pra ser bem criativo nas builds, né. E também outra coisa que eu gostei bastante é que a esquiva dele faz lembrar o Bloodborne, né, ele dá a esquivadinha, ele não dá rolada, aí se tu tá desmirado nos caras, né, se tu não tá mirando ele dá rolada, só que ela é bem lenta, né, é como se tu tivesse pesado no Elden, basicamente. Até que eles melhoraram bastante, ah, calma aí, eu vou colocar a outra roupa, um pouco, depois eu mudo pra essa daqui, quando você bate nos inimigos, tua roupa fica cheia de óleo, tá ligado, é uma da hora. Só que aí no finalzinho da demo, depois que tu não tem mais nenhum boss pra enfrentar, você libera uma nova esquiva, né, tipo, você libera uma árvore de habilidades, na real, e tem um segundo tipo de esquiva, né, que aí você dá aquela esquiva, é uma esquiva que é parecida com a do God of War, primeiro você dá uma esquiva assim, tá ligado, tipo, tu aperta duas vezes, tu dá uma esquiva assim e depois uma rolada, tá ligado. E sempre que eu falo rolada, os caras levam por trás, mano, vocês tem que parar de levar as coisas por trás assim, né. Ele funciona igual o Elden, essa parte aqui, ó, tu segura o botão, ele abre uma segunda bolsa, tá vendo, com os itens, ó, aqui e aqui. Eu gosto de deixar a vida pra mim ficar na segunda bolsa, isso daqui você consegue afiar a arma, né, porque a arma, conforme você vai batendo, ela meio que vai quebrando, aí você conserta ela. O bom dessa arma aqui é que o R2 dela, o ataque, eu jogo no controle de Xbox, mas até hoje não sei qual o nome do R2 no botão do Xbox, mas tu dá o R2, ele dá uma esquivadinha pra trás, né. É muito bom isso. Caraca! Nossa, dá pra ser agressivo pra cacete com essa espada aqui, véi. Ó, fica cheio de óleo, caraca. Nossa. Eu acho bem daorinha. Eu nem sei se eu vou usar essa daqui, na real, porque a branca dá pra ver mais, né. Eu acho que fica bem estiloso. Apesar que, como eu só joguei com aquela outra, né, vou ficar com essa daqui um pouquinho. Vou tentar avançar um pouco mais, assim eu desbloqueio umas mecânicas novas, porque eu tô falando pra cacete e não tô lutando com ninguém, né, mas eu tô muito empolgado, mas não foi mal. É difícil eu ficar assim, na real, então... É. 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 Aí, boa. Tá, eu ainda tenho as manhas, na moral. Ó, eu bati nos bonecos e minha arma ficou meio quebrada. Aí eu faço isso daqui e recupero. Cê é louco, hein? Nice demais. Acho que não precisava dessas mensagens ali, tipo... Ali na direita, tá ligado? Não faz sentido, será que sai? Acho que depois sai, se eu não me engano. Mas é, o jogo sem HOD fica lindão, mano. Como que é? Aqui? HOD. Ó. Lindo, véi. A meditação dele faz lembrar bastante Bloodborne. No geral, ele é bem estilo Bloodborne, né? E esse daqui é as fogueiras. Stargazer. Não sei se eu já posso upar. Acho que não. Ah, posso já. Mais. Esses daqui são os estéticos do jogo. Não sei se tem explicação do que eles influenciam. Acho que não, né? Isso daqui é uma coisa que eu senti falta, na real. Eu vou upar a vida, né? Dá pra upar dois levels. Eu fui andar por ali e acabei esquecendo que ela tinha de cachorro. Deixa eu aqui. Nossa. Nova. 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 Aí já upei mais uns levelzinhos Boa Agora eu tô com 14 de vida e fica mais tranquilo Dano tão mesmo Ah é, tem skill da arma, pode escrever, mano Nem tinha usado até agora Vou aproveitar pra abrir o atalhozinho pra mim Aí, boa, mais uma fogueira O primeiro boss já vai ficar ali, tá ligado? Aí aqui já dá pra pegar as outras armas Esse daqui é muito bom pra lutar contra esse boss, na real Dá pra comprar dois, três Tô pobre, mano Esse daqui dá pra treinar, né? Esse daqui é uma parada muito interessante, véi Ele tem em alguns lugares, tá ligado? E dá pra testar a arma, né? Dá pra testar a arma sem ser inimigo Aí, vamos enfrentar o primeiro boss Será que eu vou morrer? Talvez Grandes chances, na real Tô meio enferrujado, mas... Nossa, isso já não foi bom sinal Tentando abrir a porta com ar, tá ligado? Tá bom Como ele chega, véi Nossa, a música também é muito boa, cara Vai demorar um pouquinho, eu acho Pra me acostumar com as boss fights Porque as boss fights aqui são bem diferentes Por causa do jeito que dá rolada, né? Dá esquiva Acho que eu nem vou usar meus itens nessa primeira vez Só vou usar ela pra mim morrer mesmo Aí depois eu começo a usar os itens E aí E aí O que é isso? O que é isso? Vamos ver uma cura sem querer Vamos ver uma cura sem querer Boa, sabia que ia morrer Essa primeira é só pra me experimentar basicamente A parada mais complicada desse jogo é a esquiva Porque não é rolada Então a esquiva é bem diferente Depois melhora bastante Depois que libera a skill Eu usei uma cura sem querer Eu tô confundindo os controles com Elden Mesmo eu ter mudado aqui Eu usei uma cura Mas é Agora eu acho que eu consigo matar na real Vou matar de boa Ó, três parry em seguida Que isso, mano Eu não sou muito bom de dar parry Tá ligado? Só que Pro tamanho desse boss A minha esquiva não chega basicamente Ó, caraca Oh, caraca Oh, caraca Ah, caraca Ah, caraca Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem é você? Grand Covenant 4-4. Um púpeto não pode mentir. Bem-vindo ao Hotel Clot. Tchau, tchau. 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 Esse é o meu poder para te ajudar. Tchau. 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 Tchau.